Absurdo! Isso está acontecendo dentro das igrejas. Estão brincando com Deus? Vem para o Deus. Vem para o Deus. Vem para o Deus. Novamente, o mundo manipulador da religião nos surpreende com tantas distorções e heresias, meus amigos. Quanto mais nos aproximamos do fim, mais enganos surgirão. Para quem é filho de Deus, vai cantar esse reclam, vai, vai. Jesus é bom e o diabo é vacilão, vai, vai. Jesus é bom e o diabo é vacilão, tá ligado? Tem crente que é um cão. Jesus é bom e o diabo é vacilão. A partir de agora, vamos explorar algumas situações preocupantes que ocorreram nessas instituições. Agora vamos falar sobre os falsos pastores? Ou melhor, os charlatões de púlpito que pregam em uma linguagem, digamos, um tanto peculiar. As conhecidas glossolálias. São aqueles que alegam ter o dom de falar a língua dos anjos. Uma linguagem muito misteriosa e difícil de compreender, que requer interpretação. Estou eu falando com a minha noiva. É tempo de despertamento. Eis que a minha figueira está balançando. Línguas estranhas é pra não ser entendido. Só quem entende são os anjos. Você está falando sério? Sabemos que isso não é bíblico. Ao ler as escrituras, encontramos o versículo que diz... Essas supostas igrejas evangélicas deveriam ter como objetivo alcançar vidas para Jesus por meio da pregação da palavra, que é a Bíblia. No entanto, muitos pastores falsos se tornam alvos de críticas devido a comportamentos estranhos e heréticos sendo expostos na internet. Chega a noite, ele quer um carinho, a infeliz fala que está com dor de cabeça, sem estar. A senhora está pecando, irmã. Se o seu marido é um homem bom para a senhora, a noite a senhora tem que dar para ele. E não fica com vergonha, não, porque foi Deus que mandou a senhora dar para o seu marido. Dá que eu estou falando, mas dá café, não é pão, não. Precisa de eu ser mais explícito. Quer que eu escancaro. Não, a senhora tem que dar para o seu marido. Não é o necessário, é até sobrando. Que cabe escroto, dá desgraça para que ele não procure uma vagabunda na rua e o pecado seja da senhora. Isso se aplica aos irmãos que permitem que a mulher toque a trombeta do apocalipse e sabe tantas outras coisas que faz com a perseguida. Pois, segundo a falsa pastora, tudo deve ser feito em silêncio, sem gemidos. E não é para dizer nada nessa hora a ninguém. Hum, como você é boa, hum, como você é bom de cama. Essas palavras, qualquer tipo de palavra. Ou chiado, ou gemido. Quem fica aminhando como gato em cima da cama nessas horas. Intimidade. Porque você vai para o inferno e vai ser torturado. Putz, estou lascado. Então, fica o aviso. Se você gostava de praticar a posição conhecida como cavalo de faraó, que é quando a mulher está por cima do homem, é melhor parar por aqui. Ou você pode acabar enfrentando sérias consequências. Vai direto para o inferno, hein? Uma pregadora acabou ganhando notoriedade na internet após um sermão para seus seguidores. Durante sua mensagem, ela discutia normalmente sobre a palavra de Deus, até que, em determinado momento, começou a falar sobre assuntos íntimos, deixando muitos presentes desconfortáveis. Ela mencionou um abraço e um beijo no pescoço do marido dentro do relacionamento, destacando que, para ela, isso era algo positivo e comum, além de essencial na relação. Por isso, ela incentivava as mulheres a se entregarem aos maridos. O gato começa a dar uma lambida aqui no pescoço, dá uma arrepiada, que vai descendo bem comigo, não é? Aí dá um negócio, você fala, ai, não é? Aí, quando o gato começa a dar uma lambida, você tem vontade de esfregar, mas deve ser pecado, não vou esfregar, eu vou esfregar, não, não vou. Enfim, ele é seu. O gato é seu, esfrega, aproveita, filho. Porque as crenças limitadoras fazem o meu cérebro trabalhar contra o desejo do meu corpo. Uma pregação gravada acabou se espalhando pela internet e rapidamente ganhou atenção. O fato de uma suposta pastora fazer essas insinuações causou constrangimento entre seus seguidores, tornando a situação ainda mais embaraçosa. Isso gerou críticas, com alguns acusando a pregadora de exagero. Afinal, há todos os tipos de pessoas presentes nessas congregações, desde crianças até adultos. Ao mergulharmos no Manual do Ser Humano, a Bíblia, mais especificamente nos escritos de Salomão, encontramos conselhos atemporais que continuam guiando a humanidade. Seus provérbios e cânticos nos oferecem uma verdadeira bússola para a vida. Vejamos duas delas. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus peitos te saciarão em todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Provérbio 5, 19. No que diz respeito às mulheres, a Bíblia ensina que, ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Cânticos, o 2. Segundo a Bíblia, o melhor remédio para a esposa são os beijos do marido, e para o marido, as carícias da esposa. Esses gestos fazem parte de uma vida sexual saudável. Esses são apenas alguns conselhos que a Bíblia nos oferece. Isso mesmo. E já que a nova geração de religiosos está mais aberta a experiências e a conselhos sobre relacionamentos, as irmãs religiosas casadas precisam conhecer essas orientações sobre o que pode e o que não pode ser feito no ambiente sagrado do amor. Meu celular, você tem a Bíblia no seu celular? Tenho, eu sou crente. Coloca aí, Cantares, capítulo 2, versículo 4. Apesar que eu também, a minha bolsa caiu ali. 2, 4. Isso. Nossa, a palavra aqui está na Bíblia, gente. Levou-me à sala do boquete. A palavra aqui está na Bíblia, gente. Levou-me à sala do boquete. Porém, não é bem isso que as falsas pastoras mais conservadoras acreditam. Para elas, como a falsa pastora Nadir, o homem não pode dar um beijo na mulher. E muito menos a mulher pode cumprimentar no microfone. Isso é um pecado grave. E na hora da verdade, deve ser apenas o básico. Na cama, é papai e mamãe. O que passa disso é de Satanás. Cuidado com esses pastores que dão uma de psicólogo, de sexólogo. Ah, e veja só o castigo que pode esperar uma mulher que deseja algo grandioso. Às vezes, ela sonhou em ter o navio de Salomão, mas Deus lhe deu um barquinho de Pedro. O correto é se contentar com o que Deus proporcionou. Vamos ouvir o que Nadir tem a nos dizer. Vou dizer numa linguagem que você vai entender. Lá, elas vão ter serpentes espinhosas enormes de várias metragens entrando na sua genitália, porque quiseram uma coisa grande. Ah, não. Sério? Meninas pericrentes, uma palavra para você, meu amor. Deixa eu te falar com todo o amor do meu coração. A palavra de Deus diz que as mulheres mais velhas, no caso eu, ensinam as mais jovens. Você merece muito mais do que ser só desejada. Você merece ser respeitada. Você merece ser assumida. Você merece que um cara, um homem de Deus, coloque um anel no seu dedo. Você merece ser mãe de filhos. Você merece ser tratada como uma rainha. Você merece inspirar mistério e desejo. Você não é uma carne no balcão de um açougue, minha linda. Então, em nome de Jesus, Deus, é verdade que Deus vê o coração, mas um coração que está cheio de Deus, transborda Deus na roupa também. O exterior comunica o que está dentro. Então, essa história, Deus não está interessado no tamanho da minha saia, no meu decote, não, querida. Deus vê o coração. Não, 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 querido, não. Não, não, você entendeu errado o versículo. O que Deus reprova é parecer uma coisa por fora e ser outra por dentro. Um líder religioso falso de Indiana, nos Estados Unidos, usou o momento de oração para revelar um segredo que terminou em consequências inesperadas. Durante o culto, ele confessou ter tido um relacionamento extraconjugal, recebendo aplausos da congregação. No entanto, uma jovem o acusou de ter sido abusada, quando ainda era menor na época. O falso pastor, enquanto se desculpava pelo erro de traição, foi surpreendido pela mulher que subiu ao microfone para denunciar um pecado ainda mais grave. Sob pressão da multidão, o religioso assumiu a culpa e pediu desculpas, admitindo que não poderia fazer mais do que isso. Eu tenho uma anunciação para você. É chamado a confeção. Eu commiti-se à adulterio. Foi quase 20 anos atrás. Isso continua muito tão longe. Eu repito por a adulterio e meu silêncio. Por favor, me desculpa. A comunidade cristã Nova Vida, liderada pelo pastor, anunciou a decisão de afastá-lo após um escândalo que causou profunda dor e decepção. A congregação se manifestou solidária com a mulher envolvida, demonstrando disposição para acolhê-la. Enquanto isso, a promotoria do condado de Colcius, onde o incidente ocorreu, iniciou uma investigação rigorosa. Informações subsequentes revelaram que o pastor foi preso em uma ação posterior, enfrentando as consequências de suas ações. Um outro vídeo de dentro de uma igreja falsa mostra o momento em que uma mulher trans entra e confronta o pastor durante sua pregação. Segundo a mulher, o pastor teria contratado seus serviços, mas não efetuou o pagamento. Após diversas tentativas de cobrar, ela decidiu ir até a igreja para expor a situação na frente de todos, deixando o pastor visivelmente desconfortável e sem palavras. Ao perceber que a situação estava piorando para ele, o pastor fingiu não entender e negou a acusação. Se não me pagam ainda, me pagam, entendeu? Pode mandar ele me pagar, esse caralho. Vai lá, dá o curso pra p... que não quer pagar, que estou lendo. O que é irracional? Chega de comer, não me encheia. As imagens flagram o momento em que a mulher trans expõe publicamente as atitudes do pastor. Ela detalha os abusos sofridos nos encontros particulares e a falta de pagamento pelos serviços prestados. A decisão de confrontá-lo na igreja teve como objetivo não só cobrar uma dívida, mas também desmascarar a hipocrisia de quem se apresenta como homem de Deus. Infelizmente, o mundo religioso tem sido palco de práticas enganosas e perigosas, especialmente em falsas igrejas. Essas organizações estão usando a internet para atrair cada vez mais seguidores e seus métodos estão gerando muita polêmica. E o cavalo caiu no poço. E aí o dono do cavalo viu que o cavalo tinha caído no poço. Ele foi tentando tirar o cavalo de lá e nada. Não conseguiu. Sabe o que ele fez? Pergunta o quê? Não tem jeito de tirar ele. Já que tá assim, o que eu vou fazer agora? Vou pegar areia, vou jogar pra tentar matar ele. E toda vez que o dono jogava areia, o cavalo sacudia areia e pisava em cima. E quanto mais ele sacudia e pisava em cima, mais ele ia subindo. Quando alguém joga areia pra te matar, pra te rejeitar, sabe o que você faz? Sacode o pó e pisa em cima. Durante uma cerimônia religiosa em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, uma mulher ousada invadiu o altar e empurrou o padre Marcelo Rossi. Ela conseguiu superar a segurança e alcançar o palco, onde estava o padre, durante a celebração da Canção Nova. A ação foi tão rápida que o padre foi empurrado da estrutura, mas felizmente não sofreu lesões. A mulher foi imediatamente contida pela polícia militar. O padre estava no local para celebrar a missa de encerramento do acampamento Penin. A mulher, que participava do evento, aproveitou o momento de distração para invadir o palco e empurrar o padre. A imagem é impressionante. O padre participava da missa de encerramento do acampamento, por hoje não. Quando uma mulher, que furou o esquema de segurança, entra no palco e empurra o padre... Mais de 50 mil pessoas estavam reunidas em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, quando uma mulher surpreendentemente invadiu o altar e empurrou o padre Marcelo Rossi. Apesar da queda, o padre se levantou minutos depois e continuou a celebração, demonstrando sua força espiritual. De acordo com a polícia militar, a mulher foi levada para a delegacia de Lorena e prestou depoimentos sobre o incidente. A Canção Nova, organizadora do evento, decidiu não registrar a agressão, mas a polícia militar investigou a ocorrência. A mulher de 32 anos era parte de um grupo que veio do Rio de Janeiro para participar do evento. Seus acompanhantes informaram à polícia que ela sofria de transtornos mentais, o que pode ter contribuído para a sua ação inesperada. Já passou por momentos difíceis na vida e gostaria de esquecer tudo? Muitas pessoas buscam formas de lidar com o passado. Algumas organizações religiosas exploram esse desejo, prometendo apagar memórias e oferecer um novo começo. Isso é possível. Para conseguir superar algo do passado que lhe trouxe lembranças negativas, você pode ir até a falsa igreja Plenitude e receber a oração do pastor Agenor Duque. Isso mesmo. É importante ter cautela com promessas milagrosas que podem ser enganosas e prejudiciais. Para apagar da memória todo o seu passado difícil, você precisa participar da enganosa campanha do milagre de Manassés. Na campanha de Manassés e Efraim, as pessoas serão libertas do vício e de todo o passado de sofrimento em um abrir e fechar de olhos. Ficou curioso? Então vamos explorar um desses falsos milagres que já ocorreram na falsa igreja de Agenor Duque. Eu fumei hoje. Ah, você fumei? Imerso na cultura do consumo da verdinha do capeta, esse rapaz é desafiado por Agenor Duque a fumar um cigarro de cannabis no exato momento. A manobra é evidente. Tentar enganar os seguidores, transformando um falso milagre em realidade. 22 anos, sofri acidente porque eu estava drogado. Ah, esse acidente aqui foi um cara drogado. Pêbado, drogado, se perdi. A resposta é assim na internet, ó. Pastor manda a pessoa fumar maconha em cima do otário. Então, uma coisa eu não tenho coragem de falar. O homem é liberto pelo poder. Pode falar a verdade, você é maconha ou não? Eu sou maconha, eu vim aqui atrás do milagre de Manassés. Após a oração e o bafo e sopro sagrado, o falso milagre acontece. Os seguidores, incautos, ficam em êxtase e vão à loucura. Abre a sua boca. Quando eu soprar, o milagre de Manassés vai entrar dentro de você. Quando você olhar para uma coisa, você vai ter nojo. E nunca mais você vai lembrar que você foi viciar no dia. Amém. Só para mim. André. Você teve um vício, André? Não. Imagine a pessoa que acreditou ter recebido um milagre e de repente se esqueceu de todas as dívidas. É de arrepiar. Os hipnólogos que se cuidem, porque o Agenor está causando um verdadeiro caos com seus truques. E o pior, a mesma história se repete. Será que alguém finalmente descobriu a fórmula secreta para fazer as pessoas esquecerem de tudo? A compreensão sobre a unção varia muito entre os cristãos. Para alguns, ela representa a poderosa presença do Espírito Santo. Já para outros, a unção é associada a manifestações emocionais intensas, muitas vezes consideradas exageradas. E sabemos que isso não tem base bíblica. Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12.1 Esses supostos pastores incorporaram o Michael Jackson. É isso mesmo? Hoje é o quê? E hoje é dia de alegria Vamos todos celebrar E uma linda melodia Chega pra cá, vamos cantar Que despreza Aqui não tem lugar E também não tem confusão Quero ver, quero ver, vai Porque é onde Deus está Despreza não pode entrar Hoje é dia de quê? Hoje é dia de alegria Quem quiser pode chegar Somos amigos e irmãos Vete a minha mão e vamos a Deus adorar Hoje é dia de alegria Nessas falsas igrejas A dança é usada como uma ferramenta de evangelização Mas nessa, a dança foi levada ao extremo Prepare-se para se surpreender E a dança foi apagada ao eterno Quero ver, vai, 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 vai e vai, vai e vai, vai, vai e vai, 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 vai e vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em uma cena chocante, um padre foi agredido durante a celebração da missa na igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, localizada no bairro do Caxambi. Na zona norte do Rio de Janeiro, as imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do ataque. Enquanto o padre estava no púlpito, um homem de blusa branca surge correndo pelo meio da igreja e se aproxima do religioso. Nesse instante, os fiéis tentam intervir e impedir a agressão. O vídeo registra gritos e clamores dentro da igreja. De acordo com relatos de testemunhas, a motivação para o ataque foi inusitada. O homem queria se casar pela segunda vez, o que não é permitido na igreja católica. Isso gerou uma reação violenta do homem contra o padre. Felizmente, o padre não sofreu ferimentos graves e apenas apresentou alguns hematomas devido à queda. A presença de muitas pessoas próximas ao sacerdote permitiu que eles o ajudassem e garantissem sua integridade. Agora, pergunto, quem foi o idealizador das religiões? Existem milhares de religiões, certo? Cada uma afirmando ser a verdadeira. Muitas dessas instituições causam sofrimento e destruição em nome de Deus. Muitas dessas instituições causam sofrimento e destruição em nome de Deus.